Pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar sobre o Sinedrol, tá? Então se você tá tendo aí problema com sobrepeso, tá? Tá muito incomodado, autoestima baixa devido à estética do seu corpo, tá com crise de ansiedade, comendo compulsivamente, tá? Está literalmente envergonhado por causa de aquelas flacidez nos braços, na perna. Presta muita atenção porque eu vou falar aqui pra vocês o que aconteceu comigo após me tratar com esse suplemento, ok? E eu vou mostrar aqui meus resultados de 5 meses atrás, onde eu passei com o especialista e ele me deu 3 dicas pra não cair num golpe ou acreditar em falsas promessas que estavam no mercado, tudo bem? Galera, após esse período de pandemia, eu já estava acima do peso, tá? Após 3 pra 4 meses ali em casa, literalmente sem fazer nada, né? Porque eu aderi o isolamento, eu acabei engordando 15 quilos, tá? 14 quilos e pouco ali. E o que que acontece? Eu comecei a ficar muito acomodado, muito preguiçoso, tá? Quem passa com esse problema de sobrepeso, sabe que até o rendimento na cama acaba caindo muito, né? O seu desempenho ali. Então, eu começava a ficar só sentado, comendo, assistindo filme, tinha que fazer umas tarefas dentro de casa, eu não conseguia, tá? Porque eu já estava literalmente a ponto de um sedentário, né? Quase ficando obeso. E isso começou a mexer comigo até psicologicamente, tendo uma crise de ansiedade. O que que acontece? Eu peguei, decidindo especialista antes que isso piorasse, tá? De primeiro momento, ele me indicou o Sinedrol, tá? Mas me deu dicas aí, que eu vou passar aqui pra vocês, o que que vocês têm que tomar cuidado e quais são as falsas promessas. De primeiro momento, eu gostei o quê? Que lá no próprio site, tá? Que o produto é 100% natural, ou seja, ele não tem contraindicação, tá? Homens e mulheres aí com problema com diabetes, pressão alta, pode usar, tá? Ele é liberado e aprovado pela Anvisa. Por ele ser natural, ele não precisa na prescrição médica. Não menos importante que eu vi lá no próprio site, ele só é vendido no site oficial, tá? Então, não tente adquirir através de Mercado Livre ou LX, pra você não acabar caindo num golpe. Tudo bem? Vou até deixar o site, o linkzinho azul aqui na descrição, o primeiro comentário que foi onde eu comprei. Tá? Clicando, você vai direto pro site, tá lá o parcelei em 10 vezes, não tive problema. Tá? Chegou aí dentro de 7 dias aqui pra mim, tudo bem? Tá? E qual tá sendo os meus resultados? Dentro do primeiro mês, ali eu percebi mais disposição, tá? Eu acabei perdendo ali 3 quilos, 3,5 quilos dentro do primeiro mês, onde eu comecei, já senti um desinchaço, tá? Bem mais disposto, comecei a ter mais iniciativa pra fazer as coisas. Porque assim como o especialista me falou, meu, todos nós sabemos que é um processo muito delicado perder peso. Tá? Então não acredita em falsas promessas aí, que as pessoas estão falando que você vai perder 7, 8 quilos dentro do primeiro mês. Não é assim que funciona, tá? Não é esse propósito do produto. O próprio produto te dá 30 dias de garantia, ou seja, se você não tiver um mínimo de resultado, só pedir a devolução do seu dinheiro de volta, tá? Mas você precisa tomar conforme pede ali o produto, tá? Você tem que tomar sempre um comprimido logo quando acorda e outro 8 horas depois, todo dia, tá? Porque gradativamente você vai ter melhores resultados, tá? E o que que acontece? A partir do meu segundo mês, eu já comecei a fazer uma caminhada. Sempre ingerir bastante água, porque ajuda a acelerar o metabolismo. Aí sim, a partir do segundo mês, eu comecei a ver muitos, assim, bons resultados, tá? Melhorou bastante. Só que é um processo graduativo, tá? Não é fácil perder peso. Então se você não regrar ali também sua alimentação, parar de comer, diminuir as besteiras, tá? Massas, você vai demorar um pouco mais pra ter esses resultados. Tá? Ao longo desses 5 meses, qual for o meu resultado final? Eu acabei perdendo 18 quilos dentro de 5 meses, tá? Vou até deixar a foto aqui de 5 meses atrás, se vocês repararem, meu rosto bem inchado, a bochecha, meus próprios ombros, olha como tá, tipo, ombro de gordo mesmo, tava quase chegando no ponto de obeso, tá? E eu cheguei nesses resultados fazendo certinho, diariamente, tá? Então, assim, não acredite naquelas falsas promessas que você vai atingir aí 10 quilos dentro do primeiro mês. Não é assim que funciona, tá? Então eu espero, assim, que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem comentar aqui embaixo o resultado de vocês, tá? Se você tem alguma dúvida, pode perguntar que eu vou responder. Tudo bem? E eu espero aí que vocês tenham bons resultados. Valeu!